Olá, eu estou aqui na Eletromóveis, olha só onde é que eu estou. Na Eletromóveis você vai encontrar uma infinidade de móveis já prontinho para você que está pensando colocar aí na sua sala. Olha, esse sofá aqui pode estar aí na sua sala com certeza. Confortável, agradável para você receber aquela visita, né? Aquela visita aqui é o lugar certo. Olha só, uma infinidade aqui de estofados você vai encontrar. Um mais bonito que o outro, olha aí ó. Reclinável você encontra aqui na Eletromóveis. Olha só, tem outro aqui diferente também. O Luiz que é vendedor está aqui já organizando tudo. Tem mais detalhe para a gente aqui para falar sobre essas promoções e as facilidades. Luiz, aqui a Eletromóveis ela pensou já no cliente, na forma que o cliente quer que seja na sala montada um sofá bacana, né? Isso, nós temos ambientes prontos. Já só para o cliente vir aqui imaginar como é que vai ser na sua casa. Levar para casa com o nosso modelo de showroom. Quero levar essa sala inteira para minha casa para ver como é que fica. A gente leva a sala lá. Se o cliente entender que aquele sofá não ficou bom, mas a mesa e o rack e painel ficou bom, fica na casa do cliente. Se ele entender que nenhum dos produtos ficou bom, volta aqui na loja, escolhe outros. A gente leva até a casa do cliente sem nenhum custo e sem compromisso com a loja. É o diferencial da Eletromóveis, é o que a Eletromóveis trouxe para a Presidente Dutra, que a gente faz em todas as nossas filiais, que a gente trouxe para cá para a Presidente Dutra, para presentear o povo dessa cidade, o povo da região, com essa facilidade. Doze vezes sem juros no carnê da loja, não tem lugar nenhum, doze vezes sem juros e desconto, viu? Já viu comprar no carnê e ter desconto? Chega, eu quero desconto no carnê e a gente vai dar desconto no carnê para o cliente. Vai sair daqui com certeza feliz com o negócio fechado com Eletromóveis. Aí, olha, você que está acompanhando aqui a gente, as pessoas que chegam aqui, as mulheres, né Luiz? As mulheres que é a dona do lar, quando ela chega aqui, ela já observa, eu quero um sofá desse aqui na minha casa. É por isso que ele já está aqui organizando, porque aqui a pessoa chega e já tem aquela noção, como é que vai ser montado na sala que a pessoa quer aquele sofá. Além de sofá, eu estou observando que você também aqui tem material de escritório, tem cama, não é isso? Isso, tem copa, cozinha, quarto, quarto completo, mesa de cabeceira, recaminhê, o encosto lá da cama, quarto completo. Você pode vir até aqui a loja Eletromóveis e pensar, imaginar como é que vai ser lá na sua casa. Traga as medidas para já não chegar lá e ter que voltar, traga as medidas lá do seu ambiente, chega aqui, a gente monta o ambiente, você imagina como é que vai ser na sua casa, aquele canto aconchegante que você quer e a gente leva lá no mesmo dia. É a entrega mais rápida da cidade. Se for aqui para as dentes, a gente entrega no mesmo dia e tem casas, a gente já tem entregue antes do cliente chegar em casa. Fechou o negócio aqui na Eletromóveis e a gente entregou primeiro antes do cliente chegar em casa. Show de bola, Luiz. Olha, e agora o da Silva está aqui dentro da loja e vou chamar ele de outro ponto. Da Silva, você está agora aonde? Me explica aí e mostra mais sobre esta loja aqui para os nossos telespectadores. Olá, Roberto. Estou aqui no setor de eletrodomésticos da loja. Olha, desse lado aqui você tem fogões lindíssimos e quatro bocas, seis bocas, tampa de vidro, forno para você fazer aquele assado super legal. Desse lado aqui nós temos freezers para você que está pensando em montar um bar, né, para convidar os amigos aí para tomar aquela cerveja super gelada. Olha, fogão aqui muito mais sofisticado também. O setor de eletrodomésticos aqui da Eletromóveis está sensacional. Sensacional. Agora a dona de casa que está cansada de ficar lavando roupa na mão é que nós temos lindas máquinas de lavar, temos tanquinhos também de acordo com o gosto da senhora. A senhora pode estar comprando aqui. Agora esse negócio lá está meio quente, nós estamos já nos aproximando do verão, nós temos lindíssimos ventiladores, 30 centímetros, temos mais robustos aqui e você pode estar comprando aqui na Eletromóveis. Agora vamos no setor de imóveis aqui da loja. Agora aqui no setor de imóveis você vai encontrar a cama solteiro. Acabou aquela questão da criança ficar atrapalhando aí a senhora e o senhor dormindo, dividindo a cama aí com a criançada. Compre este lindo colchão com esta linda cama para o seu filho. Agora se você tem uma gatinha, uma princesinha lindíssima que está aí enche do saco para que você compre aí uma penteadeira bonitinha para colocar no quarto e deixar muito mais bonito, temos aqui várias opções de piadeiras com espelho para guardarem os pertences da sua filhinha, tá? Agora se você deseja uma cama box linda e maravilhosa, aqui está. Essa aqui ó, é sensacional. Compre a sua porque essa é minha!